E aí, quando vai entender Que de 10 versos que eu escrevo 11 é pra você Então vem e faz acontecer E nunca é tarde pra fazer a pena valer E tudo que eu queria vai além do oceano Eu juro que eu não sei se é um ser humano Ou se é um anjo E de repente quando a gente pensa que não tem saída É só olhar pro céu, somente olhar pra cima E logo vem o peso da lágrima pra cair Tu disse eu não vou chorar, sei que ainda tentou sorrir E quando era criança pra chamar atenção chorava Agora em silêncio suas lágrimas guardava E chorava bem alto pra poder chamar atenção Agora choro por dentro pra não dar explicação Mas eu tinha um presente pra dar sentido minha vida Ele mandou você, tava me sentindo sozinha Aos poucos foi chegando e conquistando seu espaço Eu não sei o que seria sem você aqui do lado Seu abraço é o melhor, igual você não tem outro Me sinto protegida contra o mundo e contra todos Quando eu precisar, sei que você vai tá aqui Não prometo final feliz, pois não quero que tenha sim